Essa aqui é a Ponte Vecchio, vamos aqui ver, olha que linda que ela é, muito linda, toda iluminada à noite. Olha que linda aqui, essa é uma outra praça aqui em Piranhas e olha esse chapariz. Clássico vídeo, eu observando as coisas, de lente. Não foda. Bom dia, bom giorno, bom dia, bom dia. Ouçam só a música que tá tocando aqui nesse lugar que a gente pode ver. Gente, quando eu falo que minha conexão com a lenda é um lugar muito forte, é isso. É a terceira vez que eu escuto Your Song aqui na Itália. Bizarro. Aliás, não percam hoje, que a novela tá muito boa, juro, tá sensacional. Eu não perco jeito nenhum. Olha as obras de Michelangelo, gente. Mais linda. E ali tá o Popstar. Famoso da Viva. Olha que linda. Gente, original. E oficial, real oficial. E as outras obras aqui também. Tchau, tchau, tchau. Espeitacular, gente. Muito linda. Os detalhes muito precisos. Muito, 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 muito. E gigantesco. Olha isso. E gigantesco. Música 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 Spirit lead me where my trust is without borders Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL